Olha, um tema da mais alta relevância aqui no nosso BG nesta terça-feira. A inclusão de surdos no cenário atual. O quanto isso é importante? E as barreiras enfrentadas com a comunicação? Quais são os desafios dessas pessoas? Como nós, nós, eu e você, podemos contribuir para a inserção delas, dessas pessoas, o aproveitamento dessas extraordinárias pessoas com muito potencial? Um importante estudo da Universidade Federal de Sergipe tem como proposta nos ajudar a desvendar, a entender essas questões, nos aprofundar nisso. Para tanto, vamos conversar agora com a professora doutoranda da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto, Sheila Paiva, especialista em audiologia e reabilitação auditiva e atendimento às pessoas surdas. E também, contribuindo conosco nesta tarde, o fonoaudiólogo Rafael Santos, professora Sheila e Rafael. Agora, já vamos perguntar para a professora. Querida professora, seja muito bem-vinda, boa tarde a você. Por que as pessoas surdas se tornaram, digamos assim, até invisíveis nesse período da pandemia? Boa tarde, professora. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigada pelo convite para estar aqui para falar de um tema de tamanha relevância, né? Realmente, essa é uma pergunta muito pertinente, tendo em vista que, na verdade, as pessoas surdas, elas já são, de certa forma, invisíveis na nossa população, pelo fato da surdez ser invisível, né? É muito mais comum nós vermos as pessoas com deficiências físicas, né? E a surdez, ela é sensorial, então ela é invisível. Porém, na pandemia, elas se tornaram um pouco mais invisíveis, exatamente pela necessidade do distanciamento social. Nós que somos ouvintes já sentimos isso, né? Os amigos sumiram, todos se isolaram de uma forma necessária em seus grupos familiares, né? Fazendo o que é necessário às recomendações sanitárias. E aí, as pessoas surdas, principalmente as usuárias de Libras, que necessitam de alguns cuidados especiais, como, por exemplo, recursos de legenda ou intérpretes, né? Para se comunicar com outras pessoas através da língua de sinais, aqueles que a utilizam, acabaram sendo, de certa forma, esquecidos. Porque nós que somos ouvintes, nós estamos o tempo todo bombardeado de informações, na televisão, nas redes sociais e, pelo fato de sermos ouvintes, né? E estarmos imersos nessa realidade, muitas redes, muitos veículos de comunicação ainda não estão necessariamente adaptados para essas pessoas que necessitam de uma tradução, de uma língua de sinais, né? Específica para que elas compreendam, tendo em vista que nem todos os surdos são alfabetizados necessariamente, mas a grande maioria, sim, e mesmo sendo alfabetizados, nem todo mundo utiliza a legenda no processo de comunicação, né, Sérgio? Então, isso faz com que as pessoas surdas acabem ficando um pouco mais invisíveis e vulneráveis a todo esse momento de pandemia. Professora Sheila, eu, inclusive, nem havia pensado nisso. Que interessante, que reflexão. Ótima, ótima, né, Rafael? Está conosco também o Rafael, contribuindo. Muito interessante, Rafael, você, com relação a essa pesquisa, você percebeu esse impacto, seria o maior impacto, Rafael, no que se refere a esse isolamento, as pessoas se sentem isoladas, perdidas, digamos assim, essas pessoas que têm essa condição especial? Boa tarde, Rafael, por favor. Olá, boa tarde, boa tarde a todos que me assistem, me ouvem. Realmente, a comunicação é um dos grandes impactos na comunidade surda, na vida dos surdos, antes da pandemia e, principalmente, com o passar da pandemia. Então, os surdos já passam por essas dificuldades de comunicação e, durante a pandemia, com o isolamento e o distanciamento social, esse impacto foi ainda maior, justamente por falta de acessibilidade das pessoas. As pessoas não têm capacitação, não sabem muito sobre a Libras e, com isso, isolam a pessoa surda. Então, um dos grandes impactos, e o primeiro, é a comunicação, que é a base de todos os outros impactos. E, Rafael... Então, a partir da comunicação... Pode falar? Não, fica à vontade, por favor. Então, a partir da comunicação, o surdo tem barreira na saúde, tem barreira no ensino remoto, principalmente no ensino remoto, que é uma grande dificuldade, tanto para os ouvintes, no tempo de pandemia, e, principalmente, da pessoa surda, porque ela precisa de alguém que possa estar ali auxiliando, que seria o intérprete. Então, a conexão precisa estar boa, tanto para o surdo, como para o intérprete, e essa é uma grande dificuldade, que nós sabemos que a conexão não é satisfatória para todos. Então, essa grande dificuldade os surdos também enfrentam. E também, em relação à comunicação nas mídias, na tecnologia, aqui, por exemplo, pode um surdo estar nos assistindo, mas ele não está entendendo, não está nos ouvindo, porque falta uma acessibilidade para essas pessoas, falta a janelinha do intérprete nos meios de comunicação. É certo que já temos um grande avanço, o Ministério da Saúde já mostra algumas janelinhas de intérprete nas suas informações. Com isso, os surdos podem ter acesso, mas não é de forma íntegra, como para todos os ouvintes. Então, essa é uma grande dificuldade, um grande impacto gerado na vida das pessoas surdas. Muito bem, Rafael. E, rapidamente, me conta, a universidade, como ela contribui para a inserção dessas pessoas, por favor? A universidade tem contribuído de várias formas, através da inclusão da pessoa surda na sociedade, na saúde, na educação, principalmente promovendo pesquisas, criando o grupo de inclusão da pessoa surda, inclusive na nossa universidade, na Office Campus Lagarto, temos um grupo de inclusão da pessoa surda, o qual auxilia, dá suporte a essas pessoas, aos seus familiares, porque a comunidade surda não é só o surdo, mas sim os familiares e os intérpretes e os profissionais. Temos também uma liga acadêmica de deficientes auditivos e de pessoas surdas na saúde, o qual promove eventos e capacitações para que os profissionais possam estar dando essa estabilidade aos surdos. Inclusive, temos na última publicação os aplicativos, alguns aplicativos que as pessoas podem estar comunicando com os surdos. Então, quem quiser ter acesso a esses aplicativos, a outras informações que possam dar esse suporte aos surdos, pode estar seguindo o nosso grupo de inclusão da pessoa surda, o JIP surdo, e o Instagram da Laidas, Laidas UF, que é a liga acadêmica que dá todo o suporte a essas pessoas. Excelente, Rafael. Muito bom saber disso. E agora, voltando à professora Sheila, professora, por gentileza, como é que nós podemos contribuir? Como é que a gente pode fazer? Quais atitudes concretas, efetivas, podemos desenvolver? Sim, sim. Então, na verdade, pelo fato da Libras não ser uma língua tão profunda, infelizmente, apesar de todo mundo da população. Qualquer pessoa que presenciar, por exemplo, a dificuldade, o processo, onde a gente tem tanta aplicação, né, para passar tanta informação, existem aplicativos, centrais de intérpretes de Libras. Nós temos o privilégio de um dos estados oferecida pela Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, que pode ser acessada por qualquer pessoa, seja ela surda ou familiar, ou alguém como você, que esteja ou quer ficar a aplicação entre uma pessoa surda e um estabelecimento de saúde ou comercial. Nós precisamos agradecer aqui ao Rafael, a transmissão da professora está travando, me desculpe, a gente volta a se falar. Rafael, você poderia só concluir o que ela estava te dizendo? Me parece, a sua transmissão está bem superior no que se refere a essa estabilização. Conta para a gente, rapidinho, por favor. Pronto. Então, a professora está falando da experiência que a gente tem como pesquisadores e também da importância de estar incluindo essas pessoas na sociedade, criando os aplicativos, meios de comunicação que possam estar auxiliando tanto os ouvintes como os surdos e essa é uma grande dificuldade e que as nossas pesquisas têm contribuindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Essas oscilações acontecem, eu torcendo aqui pela transmissão da professora Sheila, mas acabou acontecendo e você complementou todo o pensamento muito interessante da professora. Muito obrigado, Rafael. Professora, muito obrigado. Ótima tarde a vocês e muito obrigado pela grande contribuição. Obrigado, queridos.